Fala, galera! Fala, família palmeirense do Brasil e do mundo. Hoje eu tô aqui com os caras mais reverentes do futebol, o Sozia que eu considero um dos mais parecidos, viu? Olha que honra, hein? Realmente, tinha um pessoal aqui que falou, putz, será que é o menino ou será que é o Sozia? Eles ficaram muito na dúvida. Isso prova que o cara é muito parecido, cara, olha isso. Que honra, que honra, que privilégio. E o cara é muito, muito, muito top. Deixa eu te falar, Gabriel, qual foi a primeira vez, mano, que você pegou o seu documento e viu que o bagulho era parecido? Como que foi? Cara, foi bizarro. Foi bizarro, começou com a rapaziada, né, no futebol. Ah, conversa vai, conversa vem, é um menino, um menino que não sei o quê. Aí eu de princípio falei, cara, não é possível, não parece tanto. E comecei a pesquisar sobre ele, inclusive eu vi que nome e sobrenome era a mesma coisa. E como que foi que você viu, tipo, mano, como que foi a primeira vez que você viu, qual que foi a sua reação? Não, primeiro que eu nem acreditava, né, que eu já não assimilava essa questão da semelhança. De, pô, lembra um pouco, lembra um pouco. Porque aí na hora que eu vi o nome, eu falei, ah, não, ah, não, aí é demais, é bizarro. Mas quando você viu o nome, você já era sósia? Não, ainda não. Aí quando você viu, aí você falou pra cima. É, quando eu vi, foi que realmente eu abracei a causa, falei, ah, velho, alguma coisa tem nessa história toda. E como que é o seu nome? O meu é Gabriel Vinícius e ele é uma feitosa. E o dele? E o dele é Gabriel Vinícius Menino. Mano! Cara, não dá pra ficar umas coisas dessas, sério. É muito louco, muito abstrato. E aí então, pra ser sósia, foi mais os seus amigos que falaram que você parecia. Isso, é. Aí futebol eu sempre tava correlato, né, brincando com o pessoal e tal, eu acompanho pra caramba o futebol também. Só que aí partiu dessa brincadeira dos caras. Que da hora, e como é que tá sendo agora? Tá crescendo bastante, hein? Tá muito legal, tá muito legal. Ainda mais que acabou a fase do Palmeiras, como é que tá? Nossa, o negócio tá com hype muito legal e que tô vivendo coisas que eu nunca imaginei. Tão conhecendo caras que, pô, até um tempo atrás eram muito ídolo meus, os caras chegam, trocam ideia comigo de igual pra igual. Cara, é um negócio muito abstrato, que eu não sei nem o que falar, não tem nem como descrever, mas tá sendo muito, muito bom, muito legal. Quando você viu o Gabriel Vinícius a primeira vez, como é que foi? Tipo, você viu que era muito parecido mesmo? É, eu fiquei espantado, eu fiquei espantado. Eu confesso até pra todos que, pô, eu tenho comigo a questão de que, pô, eu sou racional pra onde entender que eu lembro um pouco ele, mas não sou tão parecido, não sou semelhante ao cara. Mas quando eu vi ele, eu olhei e falei, cara, não é possível, velho, muita semelhança, muita coisa igual. Foi muito, muito bizarro, muito bizarro, muito bizarro. E os outros fazem essa alfemesa, né? Eles são uma figura. Não, pra caramba, você é louco. O Gomes mesmo, então, pelo amor de Deus, aquele cara ali é... O Gomes é figura demais, cara. Muito resenha, muito resenha. Gomes, você está intimado a vir aqui. Por favor, viu, seu cara ali, pô. Vem aqui pra fazer aquele golzinho de cabeça pra gente, tranquilo? Verdade, tranquilo, sim, sim. Vamos lá, meu amigo. E hoje aqui eu trouxe o Gabriel Menino. Ele que joga também muita bola, entendeu? Não só no Palmeiras, mas aqui também com a gente. E a gente vai fazer um desafio muito top. Ó, a gente tem as cartinhas do FIFA ali posicionadas. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai montar o nosso time. Conforme a gente for acertando, a gente vai montando o nosso time. E no final, vocês vão... É isso. Já estou comprando volta agora, já. Estou parecendo com o Místico. Ó, acho que você vai ganhar, hein? E no final, a gente vai colocar uma enquete. E vocês vão decidir. E a gente vai abrir uma live lá no Instagram. E vai ver qual o time vencedor, beleza? É isso aí. Então vamos lá, um chute pra cada. Os mais top assim estão no ângulo, né? Deixar o Neymarzinho. É, a parte mais difícil, né? É ano de copa, você está entendendo? E o Neymar é um monstro e o Messi é um monstro. Eu acho que o Messi é melhor que o Cristiano, mas enfim. Que teatro. Pior que eu sou o Messi também, viu? Também. Não tem como. Aquela canhotinha dele ali é... O cara é... Assombrosa. Esse é o terreno. Assombrosa. Então vamos lá pro desafio. Vamos pro desafio, né? Bora, boa sorte. Vamos lá. Bora, vamos. Não falo passar vergonha, hein? Galera, pro meu primeiro chute. Vamos ver se eu estou com o pé calibrado, hein? Vou tentar sair, né? Não tenho que ir. Vai dizer mais difícil. Não tenho que ir, ó. Puta! Meu Deus do céu. Eu vou falar mesmo, velho. O pressentimento não está positivo pra mim, cara. Galera do céu, hein? Já começou um negócio desafiador pra mim, né? Com o primeiro chute dela, ela já foi buscando o Messi e no ângulo contrário. E quase conseguiu. Eu vou tentar me garantir logo com o zagueiro. O Marquinhos tá ali perto. Tem um verrax ali também. Eu vou tentar começar com um cara mais seguro aqui, né? Porque senão eu já tô vendo que você é atropelado. Vamos lá. Caramba, conservador, hein, Galera? É, lógico. Tem que chegar... Malhado. Vamos lá. Bora, Marquinhos. Ai, caramba! Eu não acredito. Bora. Puta que... Caraca, velho! Passou no meio do Cristiano Ronaldo do Messi. Eu vou ter que tentar algo a mais. Vou buscar embapê ali. Embapê ou não, ele vai vir agora. Fica vendo, pessoal. Puta, ele vai lá. Vamos, vamos. Graças ao bom Deus! Mas estamos chegando. Já, já, a gente vai montar o melhor time. Ué, você mudou de bola, Gabi? Mudei, né? A batida já não tava ajudando muito. Viu? Vem! Sim! Não tô acreditando. Vai, inseto que eu vou pegar a batalha. Não tô acreditando. Ó, começou com CR7. Ah, não. Ó! Ó, papai. Papai Cris comigo, esquece. Já comecei bem meu ataque, hein? Ela não tá nem respeitando, velho, os convidados. Tá atropelando. Que isso, pô. Bora, agora. Vou acertar esse negócio, mas... Ah, eu não acredito. Foi nada. Eu não acredito. Que bizarra. Por pouco, hein, papai. Você tá aí ali no Ederson, garante o meu goleiro. Pena, 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 pena. Não, não, não. Ei, Ederson. Tá no meu time, ó. Galera, o Ederson é top, viu? Lembra disso na hora da votação. Já não tava fácil agora, então... Mano, vai na moral. Vamos lá. Cantê tá com uma população de 90. Fiz com o Cantê, né? Fiz com o Cantê. O que foi no Benzema? Foi no Benzema! Vamos, gente. Ó, o Benzema não passou. O Benzema vai ganhar a melhor do mundo. Ninguém mais, ninguém menos do que ele, pra poder sacramentar tudo. O nosso primeiro atacante tá aqui, vamos. Galera, vou tentar no De Bruyne, só na moralzinha. Será? Pior que eu não tenho no chute da mão. É de que... Manoel Neuer, tem que buscar o goleiro, ela já garantiu o dela. Tá do lado do Neuer. Ele garantiu o meu também. Ó, e o legal é que a Alice ou o Neuer ainda tem um papel, tem o Lewandowski. Vamos ver, vamos ver o que dá. Vamos ver. Esquece. Esquece, Gabi. Muito. Esquece, Gabi. Merda. Ah, pegou. Chama o VAR. Não, chama o VAR. Não pegou... Não, vamos ser. Não, 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 não. Nem mexeu. O cara nem mexeu. Pegou na cordinha e foi pra cima do gol. Pessoal, vocês estão vendo? Isso aí vai servir como critério pra votação, tá? Eu acho que pegou. Eu acho que não, hein? Tá gravado. Vamos lá, vamos lá. Ai, que merda. Eu vi aqui. Já que ela tá indo pra garantir, eu vou ir pra garantir também. Eu tô com o tempo, um monte de verdade. Vamos lá, hein? Um dos três tem que vir. Um dos três tem que vir. Tá lá! É o jogo. É o time do Real, né, mano? É o time do Real inteiro. É, galera. O time tá sendo formado, hein? Será que aqui vem campeão de Champions League? Vai, 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 vai. Nossa senhora! Quase que ela acerta um bapê. Quase que ela acerta um bapê. E é pra você, Abel. Abel é um professor. Essa batida é pra você. Ai, ninguém tá batida, hein? Ó, mas você tá falando que não pegou no De Bruyne. Você tava aí perto. Não vi nada. Não consegui ver, foi muito rápido. O que você acha? Eu acho que não. A plaquinha nem bolsa. Tá bom. Vamos lá. Começando a me esticar. Puta que parro. Meu Deus. Você viu isso, velho? Não acredito. Tá de brincadeira, velho. Tá gravado, tá registrado. Esquece. Meu Deus do céu. Ele pegou o Neymar. Olha, ele pegou o Neymar. Vamos, Neymar. Ah, não. Eu tenho que pegar o Messi, mano. Olha lá. Ele veio, ele veio. É o Neymito, rapaz. Ensaiei, ensaiei e veio. Tá aqui, ó. Timezaço. Não tenho nem que falar nada agora. Eu tenho que enxer, Ana. É, mas eu tenho seis bolas de ouro, né? Tenho que tentar buscar alguém bom. Porque ele já me conquistou ali, viu? Oh, pegou. Agora ela falou que não pegou. Essa deu uma anelada. E agora, hein? Chama o VAR. Ah, não. Cara, que mentira. Foi a pontinha, a pontinha de tudo. Esse cara aqui, ó. Marmelada, hein? Melhor, ó. O cara que faz gol que tem esse, só o Haaland. Marmelada. Vamos, Marquinhos. Vamos, Marquinhos. Eita. Bora, galera. Complicou, complicou. Nossa, que ela tá montando. Tô ficando preocupado. Oh, chama no zagueiro. Oh, meu time vai ficar bom, filho. Só os caras parrudos na frente. Bora lá, galera. A missão não acabou. E o Marquinhos tem que vir. Vamos, Marquinhos. Vamos, Marquinhos. Vamos, Marquinhos. Vamos. Vamos. É sobre isso. Os brasileiros, tá tudo pra ele, cara. A seleção tá sendo formada, viu? Vai vir Hexa, vai vir Champions, vai vir tudo. Vamos lá, galera. Mano, esse cara tá jogando no Tottenham. Sério. Ele tá jogando muito. Teve um gol que ele fez. Ele fez right trick. Falou seis. Gabriel é o menino. Simbora, simbora, simbora. Vamos no... Vamos no... Puta, que... É sobre isso. Mano, olha. Ah, cara. Até arrancou a plaquinha. O menino foi um moço. Arrancou a plaquinha e destruiu. Esse cara tem... Mano, mirou. Mirou bem demais, velho. Ele tem noia. É um puta goleiro. Eu peguei o Ederson, é brasileiro, né? O palácio, eu preciso acertar mais. A seleção tá formada. Agora o objetivo eu não vou nem falar mais. Só vou acertar os caras. E a votação tá pra vocês. Vamos, vamos. Se eu vir pegar o Messi, canto meio-campo agora ou começo a ousar e buscar o embatei mesmo? Eu vou no Messi. O cara é ousado demais. A ousado mesmo. Quê, amigos? Tá jogando muito. Quê, bicho, galera? Bora. Que a Palmeiras, o time tá sendo formado. É um monstro. Mano, vê o jogo do Kimmich. Vocês sabem o que eu tô falando. Qualidade pura no pé. Kimmich é um monstro. Mas vai no seu, filho. Eu vou no café. Eu tenho que ir no meu. Precisa de um meio. Vamos, cantei. No meio, mano. Eu não acredito. No meio. Mano, no meio, velho. Puta, que pariu. Caraca. Vamos, cantei. Vamos, cantei. Nossa, garota. Tá merda, velho. Tá difícil, hein. Negócio tão simples. É só bater no canto. Esqueça, cantei. Esqueça. É meu. Cantei, galera. Cantei. Esqueça tudo. Eu tinha que ir pra melhor, hein. Sabe. Esqueça tudo, papai. Para o 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 papai. É sobre isso. Galera, eu sei que meu time tá bom. Não me desiste. Ah, mano. Mas esqueça. Esqueça. É o público que vai decidir. Agora eu pego em bater. É verdade. Entrega pra mim aqui, vai. Por favor. Ah, não, hein. Não, filha. Eu tenho que fazer as honras da casa. Tá aqui mais um, rapaz. Eu sei que ele só tá daquele jeito. Não. Vence aí, vence aí. Vocês se ligaram que eu tenho o Leva e Cristiano, né? Então, assim, eu acho que eu tô bem. Eu não vou falar nada. Vocês vão decidir. Vou, você tem que pegar e bater, galera. Se eu não pegar e bater... Pô, sério, é difícil de não ganhar. Vai! Eu falei! Eu disse que eu ia pegar o papel! Vem, caramba. Eu tô no jogo. Eu tô no jogo, pô. Eu não acredito. Eu tô no jogo. Acerta. Vai, eu palestrina, rapaz. Que cagada, velho. Que cagada. Deu tempo nem de eu guardar o Messi. Olha, legal que sobrou De Bruyne e Verratti. Pra mim, De Bruyne 91. Esquece. De Bruyne deu. Se eu pegar o De Bruyne, aí... Aí vai ficar embaçado. Ó, eu sei que ele tem brigado com o Neymar e tudo, mas o cara é um monstro. Joga demais. Demais. Ganhou a Copa do Mundo com uma mão nas costas. Na cabeça do De Bruyne agora. Isso aqui vai ficar aparecendo... Não, 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 não. Isso aqui vai ficar aparecendo... Não, 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 não. Ó, só retorno. Nossa! Errou, galera. Errou. Só balançou. Só balançou. Agora esquece. Joga a bola. Voltou duas cartinhas. Ele tá com o trio apelão. Ela já fechou o time. O time só tá apelão também. Não, para. Ele tá com um time muito apelão. Para com isso, vai. E agora falta dois. Eu tô tentando buscar o De Bruyne pra garantir meu time na disputa, né? Porque tá difícil. E você só quer o quê? Só quer o De Bruyne, né? Só quer esnovar o pessoal. O trio de ataque já tá formado. Olha isso. Neymar, Messi e Benzema no meio. Meu Deus do céu. Bora, galera. Agora a gente vai ver. Tá no final mates, hein? Vamos ver quem vai ganhar essa disputa. Bora. Bora. Aquela cavadinha aqui, hein? Vamos com a brilha. Bora. Agora, hein? Tá lá, rapaziada. Tá lá. Tá lá. Não. Foi na ficha, galera. Esqueça. Lembrando que me roubaram, né? Tá tudo gravado, registrado. Só não tá autenticado no cartão, mas é real. Acho que eu roubou. Não. Não. Falei. Eu falei pra mim, vai falar. Agora eu tô no jogo. Agora esqueça tudo. De Bruyne. Esqueça. Receba, pai. Receba. Quero ver, Gabi. Quero ver. Chora, Gabi. Agora, 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 por favor. Aqui, ó. Ó. Meu. Jogar demais. Demais. Bem articulador. Meu Deus. E eu tô com isso aqui. Sobrou. O cara do bicho tá até deformado aqui, ó. Meu Deus do céu. Ainda bem que o meu trio de ataque tá garantindo muito, muito no minutinho. E eu conto com vocês. Vou carreglar. Você tá me devendo, hein, meu. Ô, tá pedindo o De Bruyne pro emprestado aqui. Me emprestado? Tem empréstimo? Empréstimo? Tem como? Mandar o De Bruyne pro empréstimo? Eu conto com você na raça, filho. Esqueça. Olha isso, velho. Olha o time dela. Que apelo, velho. Agora, esse aqui vai ser o meu volante. O que a gente vai fazer aqui? Caraca. Quero ver. Mostra aí. Ederson no gol. Van Dijk na defesa. Kimmich ajudando. Porque a gente só tem um defensor pra cada. Cantê fazendo a meiuca ali da volância. Son e De Bruyne como caras que vão armar. Cristiano jogando junto com o Leva. Leva mais enfiado. O centroavante. Cristiano tentando fazer as pontas. Igual fazia no começo. Tentando, né? Porque ele tá aposentado. E foi mapea destruindo aqui. O que vocês acham? Eu acho que eu fui bem. O time dele tá muito forte. Mas eu acho que eu tô me garantindo. Bora ver o time dele aqui. Vai, Gabi. Dá essa escalação pra nós aí, rapaziada. Vamos lá, né, rapaziada. Depois do atropelo. Estamos aqui com ele. O alemão Manuel Neuer no gol. Nosso monstro capitão do Exa. Marquinhos. Estamos aqui com o Maestro Moldek. Junto com o Verratti mordendo tudo. Não tem como. Esse cara aqui do volante é fera. Agora, esse trio de ataque aqui dispensa a apresentação. É só gravar. Eu não vou falar nada. Olha isso. Olha isso. Neymar, Benzema e Messi. Meu Deus do céu. Eu só tenho uma coisa pra falar. Vem aqui. Quantas bolas de olho que o cara tem? Vocês estão desmerecendo o Cristiano, mano? Mas olha isso daqui, ó. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Não é qualquer um jogador. Lewandowski. Um dos entroavantes mais tops que tem no mundo. Eu acho que um dos melhores. Ele e o Benzema são dois entroavantes do caramba. Agora vem o Haaland fazendo muito gol. E o Mape é um monstro. Não preciso falar nada do Mape. Copa do Mundo nas costas. Son tá jogando muito ainda. É o melhor coreano que tem. Melhor jogador coreano. De Bruyne. Pensa comentários. E o Kanté? E o Kanté mordendo ali? Tudo bem que o Chelsea não tá numa boa fase. Mas o Kanté é um puta de um volante. Van Dijk. Melhor zagueiro do mundo. O Ederson. Nosso brasileiro. Goleiro do Master Seed. Goleiro monstro. Não perde nada pro Alisson. Nada. Só o Tite que escolhe o Alisson como de Luar. Não perde nada. E o Kimmich. O que que falar do Kimmich? Pô. E é isso aí, rapaziada. É o seguinte. Vem cá. Muito obrigada. Muito top, Louieira. Obrigada demais pelo convite. Muito obrigada por você ter vindo. De verdade. Eu fico muito agradecida. Eu fico muito feliz. Eu mais ainda pelo convite. Deu uma puta oportunidade. Eu fico muito agradecida. É nóis. Representamos aqui. Erramos, acertamos. A gente também não é craque, né? A gente tenta fazer o melhor. E é isso. E aí é o seguinte. A gente vai deixar a fotinha aqui dos dois times. A gente vai tirar as fotinhas e vai deixar. Fazer uma enquetezinha. Vocês votam e a gente faz uma livezinha no Instagram mostrando pra vocês o resultado e comentando um pouquinho. É isso aí. Beleza? E esse foi o nosso desafio. Muito obrigado. Valeu. O desafio lá tá mil. Muito, muito, muito obrigado. Valeu. Obrigada. É nóis. Avante palestra. Bora. Vamos. Tchau, tchau.